MÚSICA E é isso aí meus amigos aqui no canal Games Imperdíveis Aqui nós estamos, Youtuber Tael Estamos aqui para trazer algumas informações sobre o que aconteceu com a Nubank A Nubank atualmente caiu, ficou fora do ar nesse dia 25 de setembro E muita gente ficou com medo porque tem dinheiro lá dentro, investimento, muita grana lá dentro Com medo do banco ter falido Isso acontece muito, os aplicativos de banco digital tendem a cair Os bancos tradicionais já caem o aplicativo, já cai o sistema lá Às vezes tem que ficar horas e horas esperando lá no caixa Acontece pessoal, bancos sempre vão dar esse problema Aí o pessoal começa a fazer várias teorias de conspiração Que estão pegando nosso dinheiro e fazendo investimento lá fora Nos Estados Unidos, em bolsa de valores, em criptomoedas Enfim, nada comprovado E é absolutamente normal os aplicativos caírem Então estou aqui para mostrar que o meu já voltou Caiu o sistema geral Depois que eu fui ver lá Que aconteceu lá e voltou E acontece de aparecer na tela da pessoa Aparece lá para a pessoa colocar o CPF dela Ou seja, bugou ali e meio que deslogou a conta da pessoa Aí a pessoa vai entrar como se estivesse com o aplicativo reinstalado Aí vai entrar Estou aqui com o aplicativo do Nubank Podem ver Aí você vai entrar com o seu CPF e a senha de 8 dígitos Se você não lembrar dessa senha Você vai precisar colocar o seu e-mail lá Ou o número de telefone, alguma coisa assim Para receber esse código de novo E não esquece, né, cara Eu anotei e eu consegui digitar Aí eu digitei o CPF Digitei a senha de 8 dígitos E entrou normalmente no aplicativo Como se estivesse voltado ao normal, né Sem estar desinstalado ou deslogado Aí eu consegui entrar aqui de boa Coloquei aqui a senha para mostrar para vocês aqui, ó Está aqui mostrando a minha conta lá, ó Tudo bem, que bonitinho E algum problema que acontece, né O pessoal tem medo que o banco venha a falir Mas tem uma parada lá de garantia do FGC Que é quando você tem um valor de até 250 mil reais O banco é obrigado a ressarcir o seu prejuízo em caso de falência É uma regra de banco, né Que todo banco tem, praticamente, deveria ter essa regra Então a pessoa tem medo, né, cara Se você tiver medo é só você não ultrapassar essa meta de dinheiro, de quantia lá dentro Joga para o Tubank então, gastar comida do Nubank Mas o Nubank é um ótimo banco, né Que eu não estou aqui fazendo propaganda nenhuma Mas é muito bom para você fazer Aprender a investir, né, cara Aprender a aplicar o seu dinheiro também Porque tem muita coisa legal Não tem o melhor CDI Mas é um CDI bem interessante É melhor do que a poupança normal, né Que rende um pouco a mais Então está aqui, né, cara Quero mostrar aqui na tela aqui Quanto que eu tenho, né, cara Quanto que eu tenho aqui Eu vou estar aí falando, né, cara Nesse vídeo aí Quanto que eu tenho E é só que eu não vou poder mostrar para vocês, né, cara Porque eu vou estar aí meio que Eu vou ter que anotar esse valor aqui Porque vai que, né Acontece aí de eu ter que provar e tudo mais Então está aí, pessoal Mostrando aí a minha conta Quanto que eu tenho Mas não dá para ver direito Agora dá lá Mostrando lá direitinho E é isso aí, pessoal Essa é a quantia, né Que nós temos aí, então Mas é isso Aplicar ativou o total normal E a gente vai ficando por aqui Que é só para mostrar mesmo Falar para vocês Da situação Do Nubank ter caído E qualquer dúvida Deixem nos comentários A gente vai tentar responder Não tentem aí, né, cara Se precipitar Achar que o banco vai falir Isso já aconteceu várias vezes Com o Nubank E outros aplicativos Então é isso A gente vai ficando por aqui Não esquece de deixar o seu like Para a gente trazer Mais conteúdos aqui Para o nosso canal Eu trouxe esse negócio aqui Porque tem muita gente Que usa o Nubank E pode ser que esse vídeo aí Ajude a tirar essa atenção Essa ansiedade Esse medo Esse pavor Dos bancos digitais Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Aqui do canal Do Games Impedíveis, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo